Bom dia, eu sou o pastor Carlos da Comunidade de Reino e estou aqui nesta manhã para ministrar uma live, eu quero ministrar uma live no seu coração que realmente vai fazer diferença e é um termo muito joia, é um termo que realmente você vai se alegrar ao ouvir esta palavra nós queremos conversar hoje sobre perdão, o que é o perdão na ótica daquilo que Jesus fez lá na cor do Calvário e nós assim, quando nós começamos a ler as escrituras, de repente a gente não entende ao certo o quanto importante para Jesus realmente é o perdão e a importância que Jesus deu a esse termo perdão e nesta manhã eu quero pedir graça a Deus que venha realmente sobre a nossa vida trazendo entendimento, trazendo graça desse índice tão importante, tão valoroso e que Jesus valorizou isso de uma forma muito especial eu quero ver com vocês para iniciar esta manhã, orando e chamando a Deus nós louvamos por esta manhã, por este dia maravilhoso e por esta ministração realmente que vai ser um dia da Páscoa um dia onde nós estamos aí, comemorando a Páscoa, comemorando a ressurreição de Jesus e também a ressurreição de Jesus em nossas vidas a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 23, 34 a palavra do Senhor diz contudo, Jesus dizia Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que dizem esse texto é interessante que está aqui na parte da Jesus já sendo crucificado e Jesus com certeza falou isso daí quando ele já estava na cruz então eu queria ler um versículo anterior, uma parte anterior onde revela, para nós chegarmos até esse momento aí onde Jesus está para que nós possamos entender o contexto daquilo que Jesus se refere a respeito do perdão eu vou ler rapidamente uma parábola aqui, só para a gente entender o valor realmente do perdão em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a palavra do Senhor é na mesa por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazer, ele trouxe-lhe um que lhes devia dez mil talentos não tendo ele, porém, com o que pagar ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga então seu servo, prostrando-se reverente, roubou se paciente comigo e tudo te pagarei e o Senhor daquele servo, comparecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que ele devia cem denários e agarrando-lhe, sufocava, dizendo paga-me o que me der então seu conservo, caindo-lhe aos pés, me implorava ser paciente comigo e tudo te pagarei ele, entretanto, não quis antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a sua vida vendo os seus companheiros que se havia passado entristeceu-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que lhe acontecera então seu Senhor, chamando-o de dívida, lhe disse servo, malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste não devia tu, igualmente, compadecer-se do seu conservo como também eu lhe compadeci de ti indignando-se, o seu Senhor, o entregou aos verduros até que lhe fosse pagar toda a dívida amém? esse texto, Jesus nos deixou escrito aqui para que nós possamos entender o valor realmente que existe o perdão e aqui a palavra do Senhor, ela fala de uma situação, de uma pessoa que realmente tinha uma dívida com uma pessoa e realmente ela foi cobrada e a pessoa falou, olha, ele queria vender ali a mulher, os filhos, tudo para pagar aquela dívida e ele pediu misericórdia ele pediu que realmente aquela dívida fosse ali perdoada e a palavra diz que aquele Senhor acatou mas aquele Senhor também tinha com servos pessoas que viviam a ele e essa pessoa que vivia a ele fez o mesmo clamor pediu realmente a ele de perdoar, diz que ele demoraria sim um tempo mas ele conseguiria pagar mas aqueles a palavra diz que aquele servo era fiel era infiel, arrogante e não aceitou o pedido ali e ele pegou e realmente executou ali a sentença e colocou aquela pessoa numa situação muito difícil a palavra diz que aqueles que viram aquilo aquela situação diferentes, situações iguais e com tamanha diferença de julgamento por uma pessoa que tinha já recebido o perdão foram falar com o seu servo com o chefe de tudo aquele realmente para o qual ele devia e a palavra diz aqui que ele não teve realmente misericórdia a palavra diz que ele lançou o verdugo quer dizer, lançou ele realmente ao inferno porque ele não conseguia perdoar então nessa manhã eu quero orar a Deus eu quero falar com Deus quero realmente ir junto com você que está aí assistindo a salário que está conosco nesse momento muito gracioso o estudo da palavra do Senhor e também de meditação naquilo que Jesus quis dizer com o termo perdão que Deus possa falar no seu coração vamos orar então para que a gente possa iniciar a ministração da palavra no seu coração Senhor nosso Deus nós te louvamos Senhor por esse momento Senhor pela tua palavra Senhor Deus por esse dia maravilhoso que nós comemoramos ali Senhor Deus a ressurreição do Senhor o Deus move Senhor o Deus em cada pessoa Senhor o Deus em cada servo em cada serva Senhor o Deus em cada pessoa que normalmente nesse instante levantou-se de manhã está aí diante Senhor o Deus do seu televisor do seu celular Senhor o Deus para ouvir esta palavra toca Senhor o Deus no coração revela Senhor mostra Senhor o Deus a importância do perdão Senhor eu te peço que esse nome de Jesus traga Senhor o Deus o entendimento da tua palavra daquilo Senhor o Deus que tu queres ministrar Senhor o Deus ao coração do seu povo nesta manhã no nome de Jesus amém Senhor então quando nós lemos aqui o texto que nós iniciamos a palavra do Senhor diz contudo Jesus dizia pai perdoa-lhes porque não sabe o que faz Jesus estava ali numa situação já há algumas algumas horas ali e para que nós possamos ter entendimento daquilo que Jesus estava passando desse momento que levou Jesus a pedir ao pai que realmente perdoasse nós precisamos retornar na história que estava acontecendo realmente naquele dia naquele dia esse dia já era aqui já sexta-feira e queremos voltar a falar um pouco antes quando Jesus realmente foi preso Jesus ali estava comemorando ali com seus discípulos e ali chegou ali realmente Judas com toda a coritiva ali e para prender o Senhor dos senhores naquele momento e ali foi assim um momento assim que Jesus já sabia ele tinha discernimento entendimento que aquilo iria acontecer e ele sabia sim que aquilo seria um momento constrangedor para a vida dele e ali ele começa a ter as decepções com as pessoas ali que estavam mais perto dele as pessoas que realmente ele gostava nesse momento ali ele vê a traição de Judas que estava ali realmente conviveu com ele talvez ali anos aos três anos ali estava no fim do ministério de Jesus e Judas estava desde o começo tinha passado tinha caminhado com ele tinha comido ali arroz ele tinha não participado da vida dele e no entanto ali aquele que estava realmente traindo o Senhor dos senhores né e nós vemos ali que ele estava traindo por algumas por algumas moedas né por apenas trinta moedas então Jesus ali já começou a ficar assim sofrendo né aquilo que aqueles mais íntimos dele estavam fazendo Pedro também ali logo a seguir naquele contexto da história ele vê ali Pedro outro que conviveu com ele negar Jesus por três vezes né Jesus tinha falado a ele alertado dele que antes que terminasse aquela noite que ele negaria Jesus ali por três vezes e ali ele vê Pedro realmente ali entregando né ali realmente mentindo né que realmente não conhecia não vivia com ele e ali Jesus realmente iria se entristecendo estava sendo ali abatido por aqueles que eles mais confiavam e a partir daí então os guardas os guardas pegaram prenderam Jesus bateram Jesus zombaram dele né isso daí estava acontecendo na sexta-feira e pela manhã na sexta-feira ele foi levado ao cinérito ali onde estavam ali os anciãos da época que ali eles bateram nele os humilharam Jesus né e fizeram tudo aquilo realmente que iria entristecendo Jesus o seu espírito também e também a sua alma e aí logo a seguir eles não deram conta e levaram ali Jesus para Pilatos né que não encontrou realmente pecado nenhum em Jesus e devolveu ali Jesus para Herodes ele passou ali naquele período por várias partes Herodes era judeu e ele se alegrou por receber Jesus ele queria ali que Jesus fazia os milagres para que ele testificasse e Jesus ali não fez nada e ele zombou de Jesus e né e via e tentou ali desqualificar Jesus como Senhor Senhor da sua Senhor que o Senhor era Jesus e a seguir ele pegou e passou novamente para Pilatos ali refletindo a história para que podemos nos orientar no momento em que Jesus diz aquela palavra levou novamente ele para Pilatos né que ali conversou com as pessoas ali questionou ele e disse assim que nada realmente nada não justificasse ali realmente para o Senhor dos senhores aquela pena de morte que a multidão que estava ali vendo aquilo que estava acontecendo estava tomando estava tomando por um sangue inocente estava tomando por uma justiça sobre Jesus uma justiça que ali ele não merecia e vendo Jesus aquilo né se constrangia a alma se constrangia o coração né e ouvindo ali o clamor daqueles que há cinco dias atrás estavam realmente com ele ali no dia do dia cinco dias atrás estava com Jesus né e ele entrando na cidade clamando eles com palmas e agora ali né depois de cinco dias praticamente estavam ali condenando Jesus pedindo pelo sangue dele e você vê tamanha mudança tamanha transformação tudo aquilo realmente que estava acontecendo porque os sacerdotes instigaram Jesus por inveja por não aceitar Jesus fazendo milagres e eles queriam realmente que Jesus fosse ali morto né crucificado e Pilatos ali naquela situação e também por entender que Jesus era inocente mas poder seguir a manada seguir aquilo que pensava o povo seguir aquilo que todo mundo estava indo embora soubesse que a coisa estava errada ele resolveu ali o costume da época castigar Jesus e o castigo de Jesus era algo que tocou realmente o meu coração e assim vai tocar também o seu coração a hora que você ter noção do sofrimento que passou por Jesus naquele momento ainda tinha sido judiado batido sofrido pelos soldados pelo povo emocionalmente fisicamente e agora eles iam colocá-los ainda em uma tortura física muito grande e eles amarraram o seu Deus o meu Deus a um posse de mãos para cima tiraram-lhe as suas vestes e arrumaram um chicote e a escritura não diz mas os estudiosos dizem ali que era um chicote de couro e aquele chicote era um grosso e daquele chicote saia doze tiras e na ponta de cada tira tinha ali um pedaço de osso um dente de animal e eles desferiram ali aquelas chicotadas nas costas de Jesus o meu Deus e o seu Senhor eu gostaria que você imaginasse a dor imaginasse aquele momento de aflição e tor todo aquele momento o Senhor o meu Deus o seu Deus ali na figura de Jesus estava com um cordeiro ali quieto sem abrir a sua boca e a escritologia diz que que era realmente quarenta chicotadas que era o que a lei deles permitiam e eles davam trinta e nove para não correr o risco de errar as chicotadas e aí havia uma maldição se passassem quarenta chicotadas e o Senhor o nosso Deus o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário ele passou por isso e recebeu ali todas essas chicotadas realmente nas suas costas e a palavra diz ali que eles depois tiraram Jesus dali né tiraram Jesus ali e eles colocaram ele sobre uma pedra sobre um lugar aonde ali o sangue que vazava pelas suas costas ali e mudou aquela pedra e eles colocaram ali um manto vermelho sobre as costas dele a palavra diz que eles pegaram ali uma coroa de espinho e colocaram nas suas cabeças e aí a palavra diz ainda que eles bateram na sua cabeça ali nos espinhos sabe com um caniço com um pau de tal modo que ele passou por profunda dor por profunda aflição e ali o meu Deus o seu Deus estava ali numa situação deplorada numa situação realmente muito triste e isso realmente era para dizer aquilo para se cumprir as escrituras aquilo que diz no capítulo Isaías capítulo 53 que diz o seguinte capítulo 2 ele fala porque foi subindo como o renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura meu Deus o seu Deus naquele momento ele não tinha formosura ele não tinha nem aparência de tanto sofrimento no corpo físico do sofrimento na sua alma olhando-nos mas nenhuma beleza havia que nos agradasse aquele homem ali morrido né transpassado ali pela maldade daquelas pessoas que o estavam executando e diz ainda ele era desprezado ele foi desprezado e o mais rejeitado de todos os homens a palavra de Deus diz isso homens de dores que sabem o que é padecer sabem o que é morrer sabe o que é sofrer é que o homem de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não se fizeram fizeram os casos certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si os nossos levou sobre si que nós o recutamos como aflitos feridos de Deus e oprimidos mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um desfazida pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós a palavra do Senhor ela diz aqui Isaías para que se cumprisse nesse momento aquela profecia que Isaías tinha realmente profetizado que Isaías tinha Jesus ali no Calvário estava passando por todas aquelas aflições todas aquelas chicotadas tudo aquilo que estava realmente oprimindo o Senhor o nosso Deus essa era a situação de Jesus naquele momento naquele momento ali ele estava assim agoniando realmente por aquilo realmente que estava acontecendo e ali ele foi levado após isso ele foi levado pelos malfeitores ele foi levado para um monte da humilhação ele foi levado ali para um monte do Calvário ele estava levado ali para aquele lugar onde se levavam os maiores malfeitores onde se levavam todos os criminosos onde se levavam todos os rejeitados para ser ali crucificado para ser moito ali foi exposto toda a sua nudez toda a sua vergonha e ele estava sendo levado para aquele lugar esse era o lugar que a multidão esse é o lugar que o povo esse é o lugar daqueles que outrora foram seus amigos ele estava levando por aqueles e eles estavam ali vendo aquilo que estava acontecendo por aquele que caminharam com ele por vários dias por várias por várias vezes ali por três anos esteve ali naquele lugar ministrando falando e ministrando a cura e a presença do Senhor sobre aquelas pessoas ali e Jesus realmente chega ali e agora nós chegamos ali no momento em que ele está indo realmente para o Calvário agora chega o momento aqui da crucificação de Jesus chega o momento assim que ele chegou ali no Calvário né aonde ele seria assim crucificado e a palavra diz que ali naquele momento ele foi pregado no madeiro a palavra diz que os cravos que cravaram as suas mãos né eram de ferro eram pontiagudos furaram as suas mãos furaram os seus pés furaram os seus nervos mas furaram as suas veias e ele foi ali estendido numa posição realmente de ridículo diante de todo aquele povo aquela população e a palavra diz ainda que foram feitos ali um buraco no chão né e um buraco que alcooloiam pelo tamanho da cruz e o tamanho dele aproximadamente quase um metro de fundura e pregaram ali o seu Deus meu Deus o nosso Jesus ali na cruz e a hora que eles jogaram dentro ali daquele buraco o impacto das mãos o peso dele nos graves imaginador o sentimento daquele homem e ele sabia e ele tinha toda a convicção e a certeza né que era necessário aquilo e até aquele momento ele não tinha falado nenhuma palavra ele não tinha profetizado nada ele não tinha dado como nós vemos ali em Isaías ele foi levado ali como cordeiro né como cordeiro não abriu a boca em nada mas aí de repente já na cruz ali com os braços estendidos talvez ele sabia ali que iria estar vivo há mais algumas horas simplesmente e ele viu naquele momento ali que todos os seus amigos os mais chegados ali não estavam com ele muito pelo contrário tinha passado junto com os opressores ele só via ali aos pés da cruz quatro mulheres que era Maria a irmã de Maria né sua irmã e ali o João né que era o discípulo amado dele essas são as únicas pessoas que estavam junto com ele ali ao pé da cruz e ele ignorou assim não ignorou mas ele achou mais importante naquele momento né recorrer a quem é o senhor dos senhores ele resolveu recorrer a Deus aquele que tinha intimidade com ele a todas as madrugadas aquele que andava com ele aquele que a quem ele recorria as horas mais aflição buscava mais presença mais intimidade para poder fazer os milagres e naquele momento ele recorreu ao Deus talvez o único que não abandonou Jesus naquela situação e talvez não abandone você também nós temos visto aqui nesse texto vários personagens temos visto Judas temos visto Pedro temos visto a multidão que estava com ele né talvez você se identifique nessa manhã com alguns desses dessas pessoas talvez você também tenha seguido a manada tá tenha agido realmente de uma forma de repente condizente com aquilo que agiu Judas Pedro ou Pilatos ou Herodes ou a própria multidão né e talvez você é aquele que tenha sentido estar sozinho diante de situações que possam ter ocorrido na tua vida nesse nos anos que você tem na convivência que você tem com seus relacionamentos talvez você tenha sentido às vezes como Jesus você não tenha passado pelo sofrimento da carne mas tenha passado pelo sofrimento emocional o sofrimento de perder os contatos o sofrimento de não ter relacionamentos o sentimento de estar sozinho o sentimento de não ter solução pelos seus problemas e a palavra diz que Jesus nesse momento ele sentia isso e ele recorreu ao Pai e eu creio que você também pode recorrer ao Pai você pode recorrer ao Senhor do Senhor em todos em qualquer momento da sua vida homem quando você sentir sozinho desamparado onde sentir que não há mais solução há sim uma solução uma solução em Deus e naquele momento Jesus como homem ele clamou a Deus algumas coisas e ele poderia pedir tantas coisas a Deus ele poderia ter tantas necessidades ele poderia ter uma série de valores maiores do que esse que vemos aqui e ele resolve falar Pai ele ouve o silêncio ali naquele momento e clama ao Pai e ele clama um pedido até estranho a toda a multidão ele clama um pedido de Pai perdoa perdoa porque eles não sabem o que fazem ele não só recorreu a sua mãe ele não recorreu ao seu pai ele não recorreu às pessoas talvez que ele mais amasse como as pessoas que conviveram com ele talvez porque ele já não tinha essas pessoas junto com ele mas ele falou Pai perdoa eles não sabem o que faz e é difícil a gente realmente entender isso no natural de repente nós podemos pensar e analisar e falar será que o Senhor realmente estava consciente será que Deus realmente Jesus ali estava ciente daquilo que ele estava falando será que era essas as palavras mesmo que ele precisava realmente falar e ele estava pedindo a Deus que o perdoasse se você nós lermos a palavra ali no livro se nós realmente se nós somente lêssemos entendêssemos a palavra de Deus será que era essa essa realmente o que Jesus deveria fazer nós não entendemos ao certo porque ele pediu perdão porque ele pediu perdão para o povo sendo que Jesus perdoou quando Jesus curou ali aquele cego as pessoas em Marcos capítulo 2 versículo 5 fala que Jesus curou e perdoou os pecados Jesus fez isso pela sua própria natureza ele fez e perdoou porque ele tinha intimidade do pai ele sabia até onde a autoridade do pai daquilo que Deus como o Senhor o permitisse que ele curasse e fizesse perdoasse os pecados e ele perdoou os pecados aquele homem ali foi curado e recebeu a salvação e questionaram e Jesus no entanto nesse momento aqui na cruz do Calvário ele depende de Deus ele passa a depender de Deus ele pede para Deus também perdoar todos aqueles aquelas pessoas ele entendeu que naquele momento ali todo o pecado da humanidade toda a maldade da humanidade ele veio ali ele se apropriou de toda a maldade ele se apropriou de toda a mentira ele se apropriou de todo o adultério ele profissou de tudo de errado que houve desde o início até onde ele estava dele até o futuro aquilo que há de vir ele estava se apropriando de todo o pecado ele estava sendo a expressão do pecado da maldade da desonestidade e aquele peso sobre a vida de Jesus e ele sabia que ele ele estava assumindo aquilo e ele precisava pedir a Deus ele precisava pedir perdão pela humanidade porque a palavra do Senhor diz que aqueles que vinham a mim eu jamais o lançarei fora e Jesus não queria lançar fora ninguém ele veio ao mundo por amor a humanidade ele veio ao mundo por amor a minha e a sua vida Jesus mesmo naquela situação ele dizia e ele falava Senhor perdoa Senhor perdoa porque eles não sabem o que fazem Jesus estava ali realmente numa situação tomando todo o pecado da humanidade e não importa o que você tenha feito com os olhos com entendimento natural talvez você não consiga entender e muito menos eu mas Tiago ele fala em Tiago Tiago capítulo 2 a palavra diz ali que a misericórdia venceu a justiça é pela misericórdia e pela graça de Jesus estava realmente fazendo aquilo naquele momento ele estava tomando realmente a Deus ele estava pedindo a Deus que realmente viesse perdoasse ali todo o pecado todo o pecado dali mas ele não fala simplesmente em Tiago Pai perdoa porque eles não sabem o que fazem e agora eu queria que você meditasse nisso Jesus usarei de pedir que perdão ele intercede ao Senhor com clamor e fala Senhor esse povo não sabe o que estão fazendo e se nós meditarmos um pouquinho nessa palavra nós vamos entender que como Jesus interpreta isso nesse momento você pode pensar será que o meu Senhor realmente não estava batendo bem será que a aflição do sofrimento da sua alma o sofrimento do seu corpo talvez os espinhos espetados da sua cabeça tenha afetado o seu entendimento mas quando nós olhamos realmente meditamos e buscamos entender aquilo que Jesus estava fazendo ele sabia que toda a humanidade dependia da salvação da humanidade dependia dele e ele estava tomando ali naquele momento aquele peso sobre realmente a sua vida e ele entendeu que o juízo que o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia e a misericórdia triunfa sobre o juízo do coração de Jesus e ele nossa eu posso te perguntar nessa noite nessa manhã será que Judas ele não tinha entendimento realmente quando vendeu Jesus por 30 moedas de prata será que ele era um insano naquele momento será que ele não sabia realmente daquilo que ele estava fazendo a palavra diz que ele não se arrependeu mas ele voltou lá a casa aquele qual ele tinha vendido Jesus e considerou aquela venda um mau negócio somente isso ele não pediu perdão ao senhor Jesus será que Pedro ali naquela madrugada quando Jesus estava ali amarrado ali sendo ali judiado pelos romanos e chegou uma pessoa e perguntou ali a Pedro se ele era dos galileus aqueles que estavam Jesus ele Jesus negou Jesus ali por três vezes será que foi inocência realmente dele ou ele não sabia realmente aquilo que ele estava fazendo eu te pergunto mais será que Pilatos ali não sabia da inocência de Jesus heróis homicultos será que eles achavam que aquilo que Jesus tinha feito aquilo era digno realmente de pena de morte eu gostaria que você meditasse nesse termo que você meditasse realmente nessas palavras por que Jesus clama ali para que Deus intercede para que Deus perdoasse e fala porque eles não sabem o que faz Jesus ele começa a falar isso Jesus ele começa a entender e entendeu isso dessa forma podemos concluir que ninguém sabia o que Jesus ali podemos concluir que ninguém sabia o que fizeram com Jesus eles não sabiam o que eles fizeram com Jesus com seus atos com as suas atitudes mas Jesus tinha razão o pecado é uma insanidade moral o pecado faça atenção no nome de Jesus você que está vendo o pecado é uma insanidade moral quem o comer simplesmente não alcança a imensidão da gravidade da sua ofensa a Deus eu creio se Judas soubesse o quanto isso ofendia o coração de Deus a grandeza dessa insatisfação de Deus a hora que ele cometeu isso com certeza nem Pilatos nem Judas nem Pedro teria feito aquilo que fez naquele momento ali com o Senhor meu Deus com o Senhor nosso Deus e se continuarmos nesse raciocínio se pensarmos assim não somos tão se eles cometeram um pecado moral e não moral o que é de moral que eles entendem que estão pecando realmente que eles estão moral não é um mental não é um raciocínio mas eles sabem sim a consequência daquilo que eles fizeram eles sabiam sim que eles estavam errados era moral mas eles tinham o seu raciocínio estava sobre ele eles sabiam que eles estavam errados mas mesmo assim eles procederam no erro naquele momento Pilatos que não encontrou nenhum pecado de Jesus mas ele lavou as suas mãos ele seguiu o cortejo daqueles que iam e eu você eu e você também nos dias de hoje de repente você segue também o cortejo você não importa se aquilo está certo ou errado você segue a multidão e naquele momento eles estavam seguindo a multidão a moral é seguir a multidão não importando se está certo ou errado não importando o que está ferindo alguém ou ferindo o Senhor dos senhores e aquilo que estava acontecendo naqueles dias podemos alegrarmos se for nessa linha de entendimento e entendermos que a moralidade não imputa hoje dignidade poderíamos entender então que poderíamos pegar chegar ali diante do Senhor e alegar insanidade moral não não podemos fazer isso em absoluto não porque você tem sim juízo tem noção daquilo que você está fazendo a insanidade é um pecado moral e não mental mas você sabe aquilo que você cometeu Pedro tinha conhecimento de negar Jesus Pedro tinha o conhecimento de Jesus tanto é após ele negar por três vezes ele correu foi orar ali buscando o Senhor e se lamentou por aquilo que ele fez Judas tinha pleno conhecimento do ato de vender Jesus ele estava vendendo ele estava negociando com alguém que ele não deveria fazer isso pela misericórdia pelo relacionamento por entender que era Deus e que ele era Senhor nós entendemos que todos esses três que pegamos aqui como exemplo eles tinham em mente raciocínio para entender que estava errado mas mesmo assim eles fizeram e agora eu pergunto para você quantas coisas você tem sim você faz porque você tem uma insanidade talvez moral né uma insanidade moral você faz consciente mas não tem certeza do tamanho da consequência daquilo que você está fazendo diante de Deus é dessa forma ali que aqueles que estavam crucificando Jesus se sentiam naquele momento e ali Jesus Jesus o Senhor os senhores teve esse entendimento e ele falou não eu preciso clamar a Deus e eu vim por todas aquelas pessoas eu vim para aqueles com insanidade mental moral por todo ser que respira sobre a terra eu vim para salvar a todos e eu creio que naquele momento como diz as escrituras a Jesus realmente abriu os braços para a mulher e falou Senhor ó Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem eles não sabem a consequência desse ato e é por isso que Jesus naquele momento com pleno conhecimento daquilo que estava acontecendo ele pede ali a Deus que perdoa ele intercede ele não simplesmente pede ao Pai Pai perdoa mas ele intercede porque eles não sabem o que fazem ele está falando você não sabe a consequência daquilo que você está fazendo e muitos de nós que estão ouvindo esta palavra não sabem quando nós retemos o perdão de algo que cometemos o mal que isso causa no coração de Deus e a rejeição que Deus passa a ter dessas pessoas e elas realmente não tem salvação quando isso acontece e a palavra do Senhor ela é interessante em Salmos 51 4 Davi ele fala vamos abrir Salmos 51 4 aquele que está na sua casa que está com a sua palavra ali de lado vamos ver Davi ele reconheceu realmente o seu erro aqui ele agiu ele agiu de uma forma insana mas ele ele tinha consciência Salmos 51 4 desculpa 51 4 diz assim Davi ele reconheceu ele fala assim no versículo compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias ele reconhece que ele pegou lava-me completamente da minha iniquidade e cruifica-me do meu pecado ele tinha consciência mental que ele tinha pecado contra o Urias ele tinha realmente mandado o Urias para a frente de batalha ele assassinou aquele homem para ficar com a mulher de Urias ele tinha noção disso gente a palavra ele não era ali ele pode ter sido considerado um pecado uma insanidade moral porque ele não avaliou as consequências mas ele sabia sim que ele tinha pecado ele tinha cometido sim uma falha diante de Deus ele fala pois eu conheço as minhas transgressões quando você transgride os princípios de Deus Pedro Pilatos Herodes todos conheciam a transgressão que eles fizeram quando aos conhecimentos da palavra de Deus pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim peguei contra ti peguei contra ti contra ti somente e fiz o que era mal perante aos seus olhos Davi abre o seu coração e fala Senhor eu reconheço a minha insanidade eu conheço eu não avaliei as consequências Senhor mas eu sei que eu pequei essas pessoas que fizeram isso com Jesus eles sabiam poderia não conhecer a consequência do fato mas eles sabiam sim que tinham cometido o pecado e agora nós estamos já chegando ao final dessa live e eu gostaria que você meditasse assim nessa palavra de repente em qual das pessoas faz os personagens do qual nós ministramos você se encaixa né eu gostaria que você usasse isso dentro da sua família e meditasse e visse realmente talvez você tenha cometido alguma transgressão contra a sua esposa você tenha falado palavras que ofenderam palavras porque degrediram a imagem dela de repente diante dos filhos ou jogasse realmente ela para baixo e visse perto a mulher para a esposa para com o marido pais para com os filhos filhos para com os pais Jesus nesse dia está esperando uma reconciliação não foi por acaso que Jesus ali a primeira palavra que ele quis naquele momento de aflição ele falou ou seja eu não posso deixar que você um dia se arrependa e tenha discernimento dessa insanidade que você está cometendo dessa falta de perdão quando nós lemos ali no começo nós falamos ali daquele texto onde Jesus fala e lança aqueles que não perdoaram o verdugo ele lança ali realmente ao inferno e de repente você com uma simples falta de entendimento da sua palavra está nessa condição de realmente afrontar aquilo que Jesus mais presta de liberar o perdão se você não liberar o perdão essa insanidade vai continuar sobre a sua vida e você pode procurar a falta de perdão ela é maior do que o alimento maior do que a saúde porque ela realmente te tira a saúde você passa a procurar o perdão de Deus a paz interior e você não encontra a paz interior você começa a procurar em vários lugares e ela não procura enfim dado porque você não vai encontrar você só vai encontrar quando você abrir o seu coração liberar o perdão ou receber o perdão realmente da sua família do seu povo do seu amigo daqueles que estão ao seu lado daqueles que talvez você tenha machucado realmente sem que perceba mas tenha gerado uma ferida tenha gerado um buraco tenha gerado um intervalo do relacionamento do sentimento daquilo que aquela pessoa sente para você e Jesus ali naquele momento ele estava realmente nessa situação nós vemos aqui que realmente Davi reconheceu e esse momento dessa live é que você reconheça realmente a sua falha a palavra de Deus ela diz que todos então eu posso falar não por julgamento do homem mas porque a palavra o julga a palavra diz que todos pecaram e carecem da graça e da presença do Senhor e talvez você tenha com essa falta de liberar o perdão talvez você tenha ofendido como já disse pessoas mais queridas que estão ao seu lado que te amam não tenham reconhecido aos vezes falta de reconhecimento daqueles que o têm ajudado e hoje Jesus nesse dia é o dia da ressurreição de Jesus e a palavra diz que o sangue de Jesus Jesus te chama nesse momento te chama você a reconciliar realmente com a sua família a estar realmente diante dele a fazer realmente aquilo que Jesus espera que você faça nessa manhã no nome de Jesus Jesus está com os braços abertos para você e eu queria que você abrisse agora aqui em 1 João 1 João deixa eu ler aqui o texto para você capítulo 1 1 João É, desculpa, João capítulo 4, versículo 1, ele diz, Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho de Gênero ao mundo, para vivermos por bem e ver. Nisto consiste o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu creio que nesse dia Deus, Ele anseia, Ele precisa de uma reconciliação. Reconciliação entre famílias, reconciliação entre pais e filhos, reconciliação entre amigos, reconciliação entre todos os familiares. E eu gostaria que nos instantes você meditasse nessa palavra, meditasse realmente no valor do perdão, meditasse também na prioridade que Jesus disse, realmente essas palavras ali, a primeira palavra que Ele liberou, após o período de jejum, fala, de manifestação, ali em mais de 12 horas Ele fala, pai, perturba, porque eles não sabem o que fazem. É uma necessidade de Jesus, e Jesus nesse momento espera que você realmente se reconcilie, né? Eu acho que hoje é um dia especial, antes realmente de anoitecer, antes de você ter uma reunião a qual nós teremos a mais da tarde, onde estaremos ali comendo do pão, bebendo ali do vinho, e realmente ali ter um momento de comunhão com o Senhor, que você tenha realmente um coração livre, um coração perdoador, que nesse intervalo de tempo você tenha tido tempo de ligar, de se relacionar com as pessoas a qual você ofendeu, a qual você machucou, e pedir a elas que realmente perdão pelo aquilo que você fez. Eu quero prego que essa é a expectativa do coração do pai, essa é a expectativa realmente do coração do Senhor, o nosso Deus. E quando Ele disse essas palavras, Ele estava com essa expectativa no coração, que realmente vocês, tá? Em nome de Jesus, possa receber essa graça do perdão na sua vida, que esse não seja o imbecilho de um dia realmente você se tornar ser julgado ao percurso, e realmente ser impedido de entrar no meio de Deus, que não serve por essa causa, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Eu quero orar agora por você. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse momento dessa live, e pedir a Deus que realmente abra a sua mente, que Deus abra o seu entendimento, de tal forma que você possa refletir realmente as pessoas a qual você ofendeu, as pessoas que precisam de um perdão, as pessoas que precisam ser perdoadas por você, e que Deus possa liberar isso sobre a sua vida, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, visite, Senhor Deus, as casas, Senhor Deus, visite, Senhor Deus, as famílias, Senhor Deus, ô Deus, da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas de todo o Brasil, Senhor Deus, de todos os amigos que estão ouvindo, Senhor, de todos os irmãos em Cristo Jesus que estão ouvindo essa palavra, Senhor Deus, que possa frutificar do coração, Senhor Deus, que possa me ter entendimento, Senhor Deus, e liberar o perdão, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse sacrifício, Senhor, essa exposição de Jesus, Senhor Deus, que esse chamado de Jesus, Senhor Deus, realmente frutifique no coração, Senhor Deus, de cada servo, de cada serva, de cada pessoa realmente que esteve aqui ouvindo, e também àqueles que não ouviram essa palavra, Senhor, que o Espírito Santo voa no coração, desperte, Senhor, por essa palavra, por essa realidade que é o perdão, em nome de Jesus, é que nós encerramos, e que Deus possa abençoá-los, e te proporcionar um domingo abençoado, em nome de Jesus, e um abraço, e um abraço de todos os pastores da comunidade em Monte Carlo, em nome de Jesus, Amém.